O outro pilar que está sendo discutido dentro dessa questão da Rota 2030 é a questão da inspeção veicular. Inspeção veicular é um assunto que é meio tabu no Brasil, porque governo nenhum quer mais se comprometer que vai fazer inspeção, porque aos olhos do eleitor inspeção significa taxa, significa proibir de andar com o carro dele e os governantes infelizmente ficam com medo de entrar nessa discussão. E é uma infelicidade que seja assim, porque o que nós vemos é uma quantidade de veículos com baixo nível de manutenção, com qualidade muito ruim, muito velho, sem condições de circularem, andando pelo mercado, poluindo, criando acidentes, muitas vezes quebram no meio da pista e criam um congestionamento enorme nas cidades, e que são coisas que um programa de inspeção veicular, na medida que ele venha forçando os proprietários, ninguém está falando que ele vai ser forçado a vender o carro, mas ele vai ser forçado a manter o veículo com um grau de manutenção adequado, que vai impedir que esse veículo quebre com mais facilidade ou polua desnecessariamente. Isso vai trazer um ganho ambiental, vai trazer um ganho de qualidade de vida muito grande. Então isso está também no bojo dessa discussão, essa questão da inspeção veicular, de como que vai se adotar alguma coisa que seja factível no Brasil, a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas também está no bojo dessa discussão. E outros pontos é a continuidade dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia, que é fundamental para que o Brasil continue caminhando no sentido de colocarmos mais tecnologia, trazermos mais vantagens para o usuário, de produtos que sejam atualizados, inclusive com novos sistemas, com novas tecnologias, indo talvez até para a eletrificação, para veículos híbridos, para coisas que a gente sabe que não são produtos de venda em massa, mas são tecnologias que com certeza vão ser ofertadas de um modo um pouco mais contundente no mercado brasileiro. E aí